Olá, eu sou a Antônia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, vamos falar sobre a Zulim para tirar crosta de vaso sanitário. Mas antes de começar estas dicas, peço que você curta, comente e se inscreva para fortalecer nosso canal. A limpeza e manutenção adequadas do vaso sanitário são essenciais para garantir um ambiente higiênico e agradável em qualquer banheiro. No entanto, ao longo do tempo, crostas de sujeira e depósitos minerais podem se acumular na superfície interna do vaso, causando manchas desagradáveis e até mesmo afetando seu desempenho. Para lidar com esses desafios, produtos de limpeza específicos, como o Azulim Limpa Cerâmicas, tornam-se aliados indispensáveis na batalha contra a sujeira persistente. Neste vídeo, exploraremos passo a passo como utilizar o Azulim de maneira eficaz para remover crostas de vaso sanitário, garantindo não apenas uma limpeza profunda, mas também a preservação da higiene e do bem-estar em seu banheiro. Como tirar crosta do vaso sanitário com Azulim? Azulim Limpa Cerâmicas é um produto de limpeza popularmente utilizado para remover sujeira e crostas de vaso sanitário. Aqui está um método básico para usar o Azulim para essa finalidade. Prepare o ambiente. Certifique-se de que o banheiro esteja bem ventilado antes de começar a limpeza. Abra janelas ou ligue um ventilador para garantir uma boa circulação de ar. Proteja-se. Use luvas de borracha para proteger suas mãos durante o processo de limpeza. Despeje o Azulim. Despeje uma quantidade suficiente de Azulim Limpa Cerâmicas diretamente na área afetada da crosta do vaso sanitário. Certifique-se de aplicar o produto nas áreas onde a sujeira está mais concentrada. Deixe agir. Deixe o Azulim agir na crosta por alguns minutos. O tempo de ação pode variar dependendo do grau de sujeira e do tipo de crosta. Esfregue. Use uma escova de vaso sanitário ou uma escova de limpeza para esfregar a área tratada. Faça movimentos circulares e aplique pressão suficiente para remover a crosta. Enxague. Após esfregar, enxague bem o vaso sanitário com água limpa. Certifique-se de remover todo o resíduo do produto e da sujeira. Repita se necessário. Se a crosta persistir, repita o processo de aplicação do Azulim e a escovação até que a sujeira seja removida completamente. Limpeza final. Depois de remover a crosta, limpe toda a superfície do vaso sanitário com água limpa e um pano ou esponja para remover quaisquer vestígios de produto ou sujeira residual. Lembre-se sempre de seguir as instruções do fabricante presentes na embalagem do produto e de tomar precauções de segurança, como o uso de luvas e a ventilação adequada do ambiente. Porque as crostas aparecem no vaso sanitário. As crostas que aparecem no vaso sanitário são principalmente o resultado da deposição de minerais presentes na água, juntamente com resíduos de produtos de higiene pessoal, como sabão e shampoo, e bactérias presentes nas fezes e na urina. Aqui estão algumas razões específicas para o aparecimento dessas crostas. Depósitos minerais. A água dura, que contém altos níveis de minerais como cálcio e magnésio, pode deixar resíduos minerais no vaso sanitário ao evaporar. Com o tempo, esses minerais se acumulam e formam crostas ao redor do interior do vaso. Resíduos de produtos de higiene. O uso regular de produtos de higiene pessoal, como sabonetes, shampoos e cremes, pode resultar na deposição de resíduos químicos no vaso sanitário. Esses resíduos podem se combinar com os minerais presentes na água e formar crostas. Bactérias e matéria orgânica. As fezes e a urina contêm matéria orgânica que, quando não removida completamente durante a descarga, pode se acumular nas superfícies do vaso sanitário. Essa matéria orgânica fornece um substrato para o crescimento de bactérias, que podem contribuir para a formação de crostas. Umidade e falta de limpeza. A umidade presente no ambiente do banheiro, juntamente com a falta de limpeza regular do vaso sanitário, pode criar um ambiente propício para o crescimento de bactérias e o acúmulo de sujeira, contribuindo para a formação de crostas. Portanto, uma combinação de fatores, incluindo composição da água, uso de produtos de higiene pessoal, presença de bactérias e falta de limpeza, pode levar ao aparecimento das crostas no vaso sanitário ao longo do tempo. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber nossas novidades. Fique com Deus e até o próximo vídeo!